Agora vamos falar de Gabigol. Gabigol teve também algumas especulações de que o Corinthians poderia contratar o Gabigol e tem informação nova publicada pelo jornalista Diogo Dantas do jornal O Globo. Ele revela detalhes da negociação de Gabigol com o Flamengo envolvendo a sua renovação de contrato. E um outro jornalista, o Vene Casagrande, confirmou essa informação. Além do pedido de aumento de 50% no salário, que chegaria a 2 milhões de reais mensais, o Camisa 10 do Flamengo pede o que se chama no contrato de bônus de permanência, pago de 6 em 6 meses por 5 anos. E aí tem a conta. De 2024 a 2028, o atacante receberia duas parcelas que cresceriam ano a ano e no final o valor seria de 54 milhões de reais, cerca de 10 milhões de euros, quase que uma recompra. As parcelas seriam, segundo informação do Diogo Dantas, do jornal O Globo, confirmada pelo Vene Casagrande. Duas parcelas de 4,8 milhões em 2024, duas de 5 e 100 milhões em 2025, mais duas de 5 milhões e 400 em 2026, outras duas de 5 milhões e 700 em 2027, e fechando mais duas de 6 milhões em 2028. O presidente Rodolfo Landim recebeu um contrato encaminhado do Gabigol via Departamento de Futebol e decidiu vetar o acordo, pois entende que neste momento não vale correr o risco e pagar tão caro pelo atacante. Além desse bônus só por seguir no Flamengo, Gabigol ainda pede uma premiação por títulos. Entre, aí a nossa produção colocou aqui um termo bem interessante, entre outros mimos, como um camarote particular no estádio do Maracanã. O atacante tem contrato até o fim de 2024 e fica livre para assinar com outro clube no meio do ano que vem. As conversas com o Flamengo já duram mais de um ano. E aí, Vamp, são valores altíssimos, né? Tem essa recompra que daria aí na casa dos 54 milhões de reais, mais bônus por título e um camarote no Maracanã. Realmente, e o salário também aumentando para mais de 2 milhões de reais, 50%. O camarote já puxou, o camarote já puxou. O camarote já puxou, claro. Lil Gabi, né? Lil Gabi, daqui a pouco, depois do jogo, mete lá um DJ. Mas está muito assim, que estranho, né? O Flamengo ainda tem um ano, ele ainda tem um ano de contrato com o Flamengo. Aí surgiu a especulação de o Corinthians interessado, tudo. O Gabigol ainda está sempre... Aí porque ele foi lá, não pode parar, e falou com o Igão, que é corintiano, e com o Mítico. É, vamos ver aí a... Eu acho, eu acho, sinceramente, ele é um dos maiores líderes do Corinthians. Com o Tite, não vai jogar. Não foi para a Copa do Mundo. Não foi para a Copa do Mundo, no melhor momento dele. No melhor momento que o Gabigol vivia, o Tite não o convocava. E convocou e não levou para a Copa do Mundo. Levou o Pedro até, em certo momento, o Pedro era reserva do Gabigol. Aí com a lesão do Bruno Henrique, o Pedro começa a jogar, e o Tite tem a opção de levar o Pedro para a Copa e não leva o Gabigol. Com certeza, certeza, que ele é um dos maiores líderes da história do Flamengo, mas com o Tite não vai jogar. Eu vejo a formação com o Tite, dependendo do que está chegando aí, está chegando aí o Dalla Cruz, não sei o quê. Eu vejo ali o Luiz Araújo, pelo lado contrário, o Pedro e o Everton Cebolinha. Para mim, até o Bruno Henrique não vai jogar com o Tite. Olha o que eu estou falando aqui, próxima temporada, o Gabigol não joga com o Tite. Estão renovando com o Everton Ribeiro, pelo que eu... O Everton ali é uma posição que pode entrar, é um meia rasqueita, vai para a seleção direto, aí tem eliminatórios, tem Copa América. O Gabigol não vai jogar com o Tite. E aí, até por isso, não justifica essa renovação por esse valor. Aí você renova, dá o camarote, dá tudo, aumenta o salário e eu quero ficar no banco. Gabigol é banco, hoje é banco. E lembra que eu contei com o Mauro Betti e me falou? Eu falei, ah, que eu entrego, vou trabalhar mais aqui. Eu já reparei. Já reparei que você entrega. Já percebi. Não vai jogar, professor. Não, eu falei o quê? Lembra que o Mauro Betti que me contou. Que o Tite não ia... Contou para você. Ele não pisa. Não, drama de informação, você quer audiência, irmão, então eu vou ficar quieto. Me faz a pergunta aí. Não, por favor. Me faz uma pergunta. Vampeta, o Gabigol vai jogar? Vampeta, o Gabigol vai jogar? Aí eu chego aqui e falo, não sei, não sei. Agora eu sei. Não vai. Porque o Mauro Betti me contou. Sua fonte é para o Betti. É, eu conto logo. Cachoeira, tudo. Não vai... E eu falei isso lá atrás. Eu lembro. Esse que vos fala aqui, falou lá atrás, antes da cova. Lembra que eu falei? Vai engraçado. E no melhor momento do Gabigol, viu? A filosofia do Vampeta é a seguinte. O segredo é teu. Você que tinha que segurar o segredo, você não segurou. Você contou para mim. Agora o segredo é que você não segurou, você quer que eu segure. Segredo é eu. Vecar, mas aí a gente... Não é verdade? O segredo é o do Mauro Betti, ele contou para o Vampeta. Até o Mauro Betti ficou chocado na época. Sim, mas o segredo era dele. O Mauro Betti que me contou. E aí é o seguinte, Flávio. Se o programa de informação, para o espectador, o ouvinte, o cara que está no Twitter, até todas as plataformas, como se fala, tem que passar a mensagem. Claro. Gabigol, escuta o que eu estou te falando. Com o Tite você não joga. Não joga. E se o Tite quiser rebater, pergunta, vê o que foi que ele falou para o Mauro Betti. Está aí, está aí. É declaração do Vampeta há muito tempo. Aí o Flávio Bimperno fala assim, quando ele apresenta aqui, o Flávio fala assim, boa tarde, Vampeta, boa tarde, professor Wanderlei, Gui, boa tarde a todos. O Bimperno fala assim, boa tarde à nossa audiência. Boa tarde à nossa audiência, eu estou contando. E se o Tite quiser, já que está ruim, pergunta para o Mauro Betti, ele que me falou. Exatamente. Pronto. Então está aí. Wanderlei Nogueira, são números acronômicos. Ei, você não foi para o meu... Estou puto com você. Não foi para o nosso almoço, de brutalização. Não, não. Por motivos... É, sei. Está na pista. Não era, digamos assim, não estava por perto, né, aqui em São Paulo. É, você pode... Mas enfim... Mas enfim... Mala emoji das coisas. Não vamos abrir muita conversa, porque senão você... Traz muita informação, né? Vamos parar na informação... É, eu conto tudo. Vamos parar na informação do... É, eu conto tudo. É, eu conto tudo. Vamos parar na informação do Gabigol. Se quiser, eu falo. Agora... Meu Deus do céu. Wanderlei Nogueira. Wanderlei Nogueira. Ai, meu Deus do céu. Gabigol e esses números astronômicos. Para um jogador que é reserva, já é... Assim, para um jogador que estivesse jogando, já seria um absurdo. Para um jogador que é reserva, se torna mais absurdo ainda. Até porque o Gabigol é reserva hoje com muita justiça. Não está jogando nada, né? É verdade. Então, assim... É... Confirmando essa informação, são números bizarros. Professor, no melhor momento dele, o Tite não chamava. Agora que ele está mais velho e... Não, primeiro... Eu boto ainda só o pacote. Ainda boto o Bruno Henrique junto, viu? O que era também... Não era bom em... No quadrado. Entendi. Lembra o que eu te contei? Trabalho curto. Entendi. No quadradozinho. Entendi. Não é aquilo que o Tite quer. É. Mas, tudo bem. Se ele estiver lá, o Tite em algum momento vai arranjar uma maneira de usá-lo. Eu só acho que... Você quer falar... Só uma informação que o Kaique trouxe aqui para a gente. O Gabigol não marca desde agosto. São 13 jogos e nunca foi titular com o Tite nessa era do Flamengo. Então, isso que você acabou de falar... Como é que eu vejo isso? Eu vejo aquela proposta que a pessoa sabe que não será uma proposta aceita. É isso. Você faz uma proposta, mas você tem certeza que o não será a resposta para quem se apresentou. É claro. Não é o caso. A diretoria do Flamengo comete muitas lambanças, na minha opinião. A diretoria de estadistas. Mas não chegaria num grau de irresponsabilidade desse tamanho de aceitar e assinar tudo isso que... Eu imagino que a informação seja correta. Imagino que a informação seja correta. Quer dizer, é a chamada oferta que o cara faz para tomar um não pelo peito. É isso. Eu acho que é isso. Outra coisa. Ele tem flertado com o Corinthians, na minha maneira de ver. Amanhã o Guilherme vai apresentar o programa e pode abrir o programa falando o seguinte. Ele e o Vampeta. Bomba, bomba, bomba. Está chegando no Parque São Jorge com sirene e tudo. O Gabigol. O futebol permite essas maluquices em algumas horas. Mas eu acho que o Gabigol está fazendo essas declarações, entre aspas, de amor, flertando, aquele negócio todo com o Corinthians, para infernizar a vida do Flamengo e dos Corinthians alimentar uma ilusão. Porque nenhum clube brasileiro vai pagar o que ele ganha no Flamengo. Nenhum clube vai pagar o que ele ganha hoje. Imagine pagar isso tudo que ele acabou de pedir. Hoje já ganha, em torno de 2 milhões, 7 mil e meio, será 2 milhões. Ele quer aumento, né, para renovar acesso. Então, se ele for para algum clube, vai ter que dar o que ele queria ganhar no Flamengo. Tá bom, mas aí ele, por amor, ele tem tanto amor pelo que ele manda, amor, torcida maravilhosa, aquele negócio todo, que ele é tão bonzinho que ele vai fazer pelo mesmo salário que ele está no Flamengo. Mesmo salário. É inviável para o Corinthians isso. Pelo que a gente sabe, vai pagar o mesmo salário, o mesmo salário que ele ganha no Flamengo, para jogar. Outra coisa, ele tem contrato até 2024. Ah, mas na metade do ano vai estar livre. O Flamengo pode dançar, porque o que o Flamengo quer? Tem que pegar uma graninha agora, porque ele pode pegar 50% de alguma coisa, ou depois de junho ficar com 100% de nada. Ok? Isso pode acontecer. Só que mesmo se isso acontecer, para jogar no Corinthians, ele é um profissional. Ele não é aquilo que o Vampeta faz sempre, eventos beneficentes. Não é. Fisantrópico. Ele é profissional. Ele vai jogar no Corinthians por um salário, tem que ser um salário que ele está ganhando hoje. Já que ele deseja sair, está querendo aumento, tem que ser pelo menos o que ele está ganhando hoje. E além disso, se não precisar pagar nada para o Flamengo, óbvio que o staff dele vai querer também luvas. Ou não é, Vamp? Luvas. Que também não será, me dá meia dúzia de cestas básicas. Não é. É, está aqui na casa dos 54 milhões para o Flamengo. Imagine para outro clube. Ele faz pela metade para o Corinthians, por 25. Ainda assim, é fora da realidade do Corinthians e de qualquer outro time brasileiro. Então, eu acho que essa conversa é para infernizar. Sabe, e alguém tem que ir, eu acho. Poxa, amanhã posso dizer, pô, eu estou surpreso com a chegada dele ao Corinthians ou a qualquer outro time brasileiro. Eu vou falar isso, eu não tenho nenhum compromisso quando a história muda. O capítulo de amanhã é diferente do que a gente esperava. Mas alguém tem que falar para ele, cai na real, cara. Você quer sair por quê? Porque você é banco? Porque você não está jogando bem? Você é um gabigoso, é ídolo da torcida, recebe em dia. Está infernizando por quê? É isso. Flávio Prado, algumas pessoas levantam em relação a essa renovação do Flamengo para o ano que vem, o ano político do clube. As pessoas, antes do Flávio, um rápido intervalo na rádio, Jovem Pan. Seguimos no YouTube, na rádio voltamos já já. Seguimos por aqui, Flávio. Muita gente fala, ó, é ano eleitoral no Flamengo, Rodolfo Landim não pode mais se eleger, mas vai tentar ali alguém da sua chapa, da sua aliança política. E talvez uma não renovação com o Gabigol possa afetar politicamente o grupo do presidente Rodolfo Landim. Então, assim, algumas pessoas colocam na balança isso também. Ah, ele vai renovar por conta do ano eleitoral. O que você pensa sobre isso? Se for isso, parabéns ao Gabigol, inteligente. Eu acho que o futebol brasileiro tem bastante gente irresponsável para pagar esse valor. E também acho que ninguém perde por pedir. Ele tem contrato em vigência, chama o cara para conversar sobre renovação antes do tempo. Tem que pedir mesmo, pô. Vai pedir pouco, por quê? Pede muito. Ainda mais no Brasil, tem isso aí que você falou, é uma boa indicação. Se eu sou o seu Gabigol X lá, eu meto uma bala alta mesmo. Se você fosse do Flamengo? Não dava. Então tá certo. Não, é uma coisa, uma coisa, outra coisa. Quer dizer, porque aqui eu estou sentindo que a gente está meio que condenando o que ele pediu. Acho que ele tem que pedir mesmo, pô. Ué, ele é o Gabigol. Ele é atração, ele eleva público. Ele tem que pedir, ah, mas não vale. Tá bom, tá bom. Vocês acham que não tem nenhum irresponsável que vai lá e... Pô, eu acho até que ele já tem alguma coisa, alguém que já falou, pode ir que isso aí eu pago para você. Eu não duvido disso. Quem? Não sei. Eu acho que pode ser. Existe um mando, tem um monte de gente que faz isso. Pode ser. Agora, o Gabigol, bem trabalhado, ele dá retorno. Ele dá retorno de mídia, ele dá retorno de gols, né? Tudo isso. Ele tem que pedir alto mesmo, pô. Ainda mais que isso aí que você falou para mim é crucial. O Landim vai, vai, ah, eu perdi o Gabigol. É, o presidente perdeu o ídolo. Aí vem, aí ele vem, será, Palmeiras, Corinthians, será, para onde for. Faz gol contra o Flamengo. Como será lembrado o seu Landim? Eu não sou, eu não sou, como todo mundo sabe, admirador da gestão, ou dos gestores do futebol brasileiro. Acho que já deu para perceber. Não sou. Mas eu acho que nenhum, será um negócio assim, o Flávio falou um negócio, tudo que está ruim pode piorar, né? Opa, mas não acredito que tenha alguém nesse patamar de responsabilidade de aceitar esses valores. Aí eu acredito. Não, tá bom. O Flávio acredita. Eu acho que ele está mais, digamos assim, perto... É, por exemplo, o Corinthians, por exemplo. Sabe o choque de gestão, Madeleine? Poderia fazer loucura. O cara assim, ó, estou jogando, não tenho nenhuma informação. Também não tenho. O Augusto Melo chega e fala assim, ó, lembra quando o Paulo Nobre contratou o Dudu? Sim. Novo momento. Gabigol, aparece, Gabigol e tal. Quando você pagou isso, é aqui, você, tal, tu aqui, bom. É o novo Corinthians. Vocês duvidam que alguma coisa dessa que possa acontecer? Eu não. Eu não. Sabe aquele negócio assim, eu cheguei, cheguei chegando. Quando eu estou falando isso, pode ser no Goiás, na Chapeco, eles estão falando Corinthians porque é o que pintou aí. Eu não duvido. Não duvido mesmo. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan e vamos concluir esse assunto aqui do Gabigol no Bate Pronto. De volta, estamos de volta na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, no aplicativo Panflix, é o Bate Pronto, nas vésperas do Natal. Estamos aqui ao vivo falando bastante de futebol para você que nos acompanha. E o Flávio estava citando, eu citei com o Flávio, né, conversei com o Flávio do ano eleitoral no Flamengo. E ele falou, ah, pode aparecer algum maluco, algum louco aí que queira pagar isso pelo Gabigol. Mas tem também a possibilidade do Gabigol inflar esses números para conseguir a metade com o próprio Flamengo. Também. Ou seja, de qualquer forma, o Gabigol está fazendo a parte dele. Está tudo certo. Você sobe o preço. Agora alguém vai pagar, não vai. Aí é problema o cara que vai pagar, pô. Você pede quando você quiser. Ué, eu já... Tanto negócio que a gente fez na vida, tem alguns que você dá até risada, né, quando... Sabe quando acontece muito isso, Guilherme? Em obra. Você pede para o cara fazer uma obra, um projeto. O cara manda, eu já dei risada, muitas vezes, do que o cara pediu. Mas eu não vou ficar bravo com o cara. O cara pediu, pô. Se eu quiser pagar, se não quiser, aí você acha outro por 10% do valor e tal. Outro dia, meu carro quebrou e o cara pediu... Meu carro quebrou também na novidade, não sei dirigir, né? Então, ele já aguenta muito. É, essa é a fama. Aí o cara veio, parou num... Parei lá, o cara... Tal, tal, fez um... Pô, deixa comigo. Fez um valor. Falei, nossa senhora, né? Pô, 10% do valor do carro, pô. Aí eu falei com um amigo ele e levou. O carro foi arrumado por metade do valor que o cara pediu só de mão de obra. Agora, o cara estava errado? Não, ele pediu. Se eu tô quase, o problema era meu. Aí eu não tô pra ir, fui pra outro lugar. Mesma coisa. O Gabigol, ele pede. Se o cara quiser fazer, faz um, que é ok. Aí ele pode até falar, tá bom, então vou ficar pelo que eu tô aqui e ainda declaro amor incondicional ao Flamengo. Quer saber uma coisa? Em nome do meu amor ao Flamengo, tô renovando pelos mesmos milhão, milhão e setecentos, né? Que ele ganha, eu vou ficar tal, tal, tal. Mas eu acho que tem... Nossa, tá cheio de irresponsáveis que faria isso. Com certeza. Aliás, eu já acho um milhão e setecentos uma irresponsabilidade. Eu já acho muito alto. Mas tem quem paga, tanto que tá aí pagando. Então tem que pedir mesmo, tá certo. Tá certo. E não ficarei surpreso se alguém aparecer e pagar. Não ficarei surpreso. Eu comentei com o Flávio, enquanto estávamos só no YouTube, que no ano que vem o Flamengo passa por uma eleição e isso pode ser decisivo. E por que é decisivo também, Flávio, Wanderlei, Vampeta? Nós vamos lembrar aqui que o Gabigol já teve algumas confusões com a diretoria do Flamengo. Com o Marcos Brás, por exemplo. Uma discussão em um jogo lá no Maracanã, que o Gabigol reclamou do gramado. Então teve uma discussão muito séria. Depois disso, alguns relatos que a relação do Gabigol com o Marcos Brás já não existe mais. Eles não conversam tanto. Não tem mais essa relação nem de profissional, né? De jogador com diretor de futebol, enfim. Que é o VP de futebol, o Marcos Brás. Mas enfim, e a eleição pode juntar isso, porque querendo ou não... A eleição é só em dezembro, né? Só em dezembro. É no final do ano. Está aqui a um ano. É. E ele pode assinar um pré-contrato em junho, é o que a pessoa falou. O Flamengo pega alguma coisa, ainda vai dar o que falar. Vamos ter ainda cenas no próximo capítulo, na próxima semana, tudo está... Já mais duas semanas, o pessoal está voltando das férias. Acaba as férias, né? Tem, no início. Depois da temporada, a gente vai ver como vai ser a temporada. Tchau.